Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre a nova música de Thierry, que se chama Cabeça Branca, uma das músicas mais tocadas no momento. E muito diferente de Sertanejo ou Arrocha, Thierry resolveu cantar essa música no ritmo seresta. Mas será o porquê que isso aconteceu mesmo? E a música está viralizando através de memes. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, para primeiramente ser bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, neste vídeo nós vamos falar sobre a música Cabeça Branca, um dos grandes sucessos do momento que faz parte do novo DVD de Thierry. Antes meu de ele lançar a música aqui no YouTube, ela já estava viralizada em algumas plataformas digitais, como por exemplo, o TikTok e lá no Instagram. Guiei o Emerson Isla, entrei em contato com o Thierry e ele me falou com exclusividade o porquê que ele resolveu gravar essa música na Seresta, ao invés do sertanejo e do arrocha. Como vocês sabem, algumas pessoas até confundem a Seresta com a rocha, com a música brega, mas acredito eu que isso aí está tudo incluso e faz parte da música nordestina. Daí Thierry falou com exclusividade o porquê que ele resolveu colocar nesse gênero, como eu falei para vocês anteriormente, mas eu vou explicar já já isso aqui para vocês. E outra coisa que nos chama bastante a atenção é que nesse gênero já teve grandes cantores, como Reginaldo Rossi, Amado Batista, Júlio Nascimento, Cristiano Neves, vários outros cantores por aí que supostamente você conhece. E eu achei muito interessante e achei muito criativo da parte de Thierry, ele lançar essa música nesse gênero. Já que o mercado atualmente só gira em torno do sertanejo e do piseiro, ele foi lá e resolveu se reinventar e a música estourou aí em todo o cenário nacional. Outro grande exemplo que nos chama bastante a atenção é que recentemente Elias Malkibel também fez um grande sucesso com o ritmo aí, o ritmo brega. Outra cantora também que recentemente lançou a música no ritmo brega, que digamos que não estourou, estourou, mas chamou bastante atenção nas redes sociais, que foi Priscila Sena em parceria com Zé Vaqueiro. Enfim, eu vou ler aqui o que foi que Thierry falou para posteriormente eu reagir a letra da música com vocês para ver o que eu acho e que eu não acho, que eu vou dar algumas críticas e também vou elogiar bastante. É que Thierry falou bem assim, ó. Eu prefiro criar ou recriar uma tendência do que saturar o que eles já tendenciaram. Óbvio que nos meus shows tem de tudo, quem já foi sabe, mas é isso. O Brega Raiz está de volta a grandalhão. Júlio Nascimento, Amado Batista e Reginaldo Rossi vivem. Foi isso aqui que Thierry acabou me respondendo lá no Instagram. Eu vou assistir a música aqui juntamente com vocês. Eu já vi a letra algumas vezes, mas eu nunca prestei atenção de Thierry cantando ela ao vivo. Eu não vou pegar o videoclipe oficial devido aos direitos autorais. Como vocês sabem lá, vai lá e corta na mesa na hora. Enfim, eu estou aqui na música aqui. Eu vou assistir com vocês aqui. Tá valendo? Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulher anda de copo na mão e tudo no final postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Vem! Agora esse refrão, acho que o bom dessa música é que Thierry já acostumou naquela, né, velho? De gravar, tipo, que não é que ele acostumou naquela, mas é algo que está dando retorno. Não adianta, tipo, ele grava aquela música que tem aquele humor, está dando retorno a ele e vai sair daquilo para tipo que não vai dar retorno algum. Mas o refrão dessa música é muito da hora. O velho da lancha, eu vou botar ela aqui para vocês, porque eu achei muito interessante. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar ela aqui. A rede social, cheia de pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Vem! Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora dá certo. As meninas na hora dá selfie lá, o coroa nunca aparece. É o cabeça branca. Vem, bacalhau. Não foi quem banca é o cabelo. Vem, vem, vem. Porque novinha na hora dá certo. Então é isso, rapaziada. Eu acho que, assim, essa música de Thierry aí, ela vai pegar. Sem sombra de dúvida, já pegou, né? Porque a música está estourada demais. Em menos de 24 horas já está batendo mais de um milhão de visualizações. E sem sombras de dúvidas, quando você ver esse vídeo aí, possa ser que a música já está aí com 5, 6 ou 10 milhões de views. E Thierry, o cara está de parabéns. Afinal, velho, Thierry é um cara que... Ele é aquele ditado, velho. Quem se define, se limita. E Thierry, ele nunca se definiu que ele é sertanejo, se ele é rocha, se ele é forró. Vale a pena ressaltar que em algumas lives que aconteceu alguns tempos atrás aí, eu já vi Thierry cantando forró. Eu acho que foi uma live do São João, eu já vi ele cantando forró. Como vocês sabem, Thierry, ele iniciou sua carreira, digamos que, no pagode baiano, onde ele passou pela banda Fantasmão. Que, digamos que, não foi aquele sucesso de nível nacional, mas dentro da Bahia, em alguns lugares do Nordeste, como a Lagoa. Ele chegou até a fazer show no Ceará também. São Paulo também, ele tocou bastante. Então, assim, ele é um cara que não se define a gênero nenhum. Então, por isso que Thierry, ele tem essa facilidade de mergulhar em outros gêneros. Diferentemente de outros cantores que já acostumou em um gênero só, se, tipo, o cara canta sertanejo. Se ele for pagodão, não vai acertar, digamos, o cara vai acertar, mas não vai ter aquela, tipo, aquela energia toda. Se você for observar, Thierry, pra você ver o talento do cara, ele compõe pra todos os gêneros. E isso é muito difícil de nós ver um compositor produzir pra Arrochadeira, Pagode Baiano, Arrocha, Sertanejo, Forró, Funk. Então, assim, Thierry, ele canta tudo quanto é gênero. E nessa música aqui, velho, sem sombra de dúvidas, eu acho que ele acertou mais uma vez. Porém, a música, digamos de passagem, que ela é mais aquela música pra um churrascozinho, é uma música mais pra meme. Mas hoje, como está as redes sociais, TikTok, etc., você tem que fazer a música justamente pra isso. E eu acho que quando o Thierry for fazer essa música aqui, ele já pensou nisso, ah, vou fazer uma música pra viralizar aí nas redes sociais. E isso é muito bom, porque querendo ou não, o cara vai pegando o nome. Com o tempo, você vai limpando as letras da música. Gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. Com certeza você vai gostar demais. Tamo junto e até qualquer momento.